Está tudo pronto para receber as crianças e adolescentes do bairro Redenção e também dos bairros vizinhos que queiram participar de oficinas e cursos profissionalizantes. Agora nós somos um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos voltado para as crianças de 17 a 17 anos, residentes e domiciliados no bairro Redenção e nas comunidades vizinhas. As vagas são limitadas e podem ser feitas na sede da instituição até o dia 14 de março. Nós estamos montando esta sala especificamente para as atividades de judô e funcionará também as oficinas de teatro. Sala de leitura, sala de jogos, uma sala de multiuso onde a gente vai estar trabalhando com as atividades de artes. Temos um espaço mais aberto onde irá funcionar as atividades de capoeira e de percussão. As atividades da Casa Metara começam no dia 17 deste mês e funcionará nos turnos da manhã e tarde. Mas a coordenação já está funcionando para receber as inscrições dos interessados. Ele poderá vir até aqui na própria casa e aqui ele estará fazendo uma pré-inscrição onde a gente estará indicando quais serão o material. Uma outra forma é os encaminhamentos vindos do CRAS, que nós somos referenciados pelo CRAS Sul, aqui no Monte Castelo. Então, vamos lá.